Fala galera, beleza meus nobres? Com apenas alguns cliques eu vou transferir todo o meu sistema Windows com programas, configurações e tudo mais para um novo disco, nesse caso o NVMe É isso que você vai aprender agora Transferir tudo que você tem, tudo O sistema funciona normalmente para um novo disco que você recém adquiriu E para isso, vamos utilizar uma ferramenta com apenas alguns cliques Você vai conseguir, mesmo se você não entenda muito sobre o assunto Com o 4dig Partition Manage, você vai conseguir fazer isso rapidamente Pois agora, além de ser um gerenciador completo de partição Nós temos aqui algumas novas funções para você poder utilizar Além dele ser um excelente gerenciador de partição Agora ele conta com alguns novos recursos Como por exemplo, essa opção de clonar sistemas E também reparar discos Você vai aprender tudo a partir de agora O link vai estar para você no primeiro comentário fixado Onde você vai poder testar gratuitamente essa ferramenta Então eu vou clicar aqui para baixar a ferramenta E logo em seguida eu vou fazer a instalação dela E você vai ver o passo a passo a partir de agora Download concluído, vamos então fazer a instalação do aplicativo Não tem segredo, beleza? No entanto, eu já estou com o meu disco devidamente conectado a essa máquina E olha só o que eu vou fazer aqui Preste bem atenção Essa é a interface home depois de eu fazer a instalação Nós vamos então fazer um clone completo de um disco HD convencional Para um SSD NVMe Como prova, observe isso aqui Gerenciamento de disco No ícone do Windows, botão direito do mouse Gerenciamento de disco Olha só Esse disco aqui, não alocado É o disco NVMe De 480 GB E esse outro disco aqui O disco C atual do sistema É um HD convencional Olha aqui no gerenciamento de tarefas Beleza? HDD Ou seja Um HD convencional De 320 GB E ele é 320 GB E o outro é 480 GB Vai dar problema? Não Pode ficar tranquilo Nós temos então A opção de clonagem de disco Migrar sistema Converter Gerenciar partição E recuperação Nesse caso Eu vou clicar na primeira opção Que é clonagem de disco E aqui ele mostra O seu disco principal É esse aqui E esse outro É o disco onde você vai Jogar o clone Deixa de continuar Sim Aí você clica em sim E ele vai perguntar Tá tudo certo? Tá tudo ok? Vamos então fazer Esse clone aqui Perfeitamente Show de bola? Show E vai ter uma partição Chamada não alocada Eu clico então Em esse A Ele então vai fazer o clone E de acordo com as partições Que tinha no outro HD Ele vai deixar igualmente Observe que a versão Que eu estou utilizando Do Windows 11 aqui É a 23H2 E tem alguns programas Ou seja Já instalados nessa máquina Aqui claro Ou seja Tudo que vai ter Nesse computador Arquivos Programas Configurações E tudo mais Vai ser enviado Para esse novo disco Observe que foi clonado Com sucesso Já apareceu ali as partições Eu vou reiniciar o computador Para fazer o que? Eu vou desabilitar aqui na BIOS Vou entrar aqui no setup da BIOS No meu computador Eu vou desabilitar o antigo disco No caso o HD convencional Vindo aqui em opções Dessa minha placa mãe Eu vou desabilitar ele Só para mostrar para vocês Que o outro disco Vai funcionar perfeitamente bem Agora o que você vai fazer Com esse outro disco No caso o HD convencional Por exemplo Aí fica a seu critério Você pode usar ele Como disco de backup Retirar do computador Colocar uma case E usar como HD externo Observe aqui Que ele está na SATA 3 Eu vou desabilitar a porta Então WDC 320GB Beleza Cliquei então Para desabilitar A porta Assim Eu vou configurar Agora o outro disco Novo disco Como boot principal Então você já poderia Por exemplo Reiniciar o computador Da F10 Enter Salvar as configurações No caso O que eu estou fazendo aqui É como se eu estivesse tirando O HD antigo Onde estava o sistema Certo Tirei da máquina E estou agora aqui Utilizando apenas o disco novo É como se eu estivesse fazendo isso Mas eu não estou fazendo Estou apenas desabilitando Na placa mãe Beleza Reiniciei aqui a placa mãe Salve as configurações Daqui Bootmanage WDC 480GB Ou seja Funcionou Perfeitamente bem O clone Ele só leu agora Só o HD Que é o SSD NVMe Dando tudo certo Na nossa clonagem Show Se você gostou Acelar Compartilhe E comente Nosso próximo vídeo Grupo Sairo Digital